Esse vídeo vai ser espinhoso que eu já tô vendo já, meu Deus do céu, já tô sentindo as vibrações nesse vídeo aqui, pelo amor de Deus, vamos mandar uma positividade que tá pesado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Hoje, gente, eu vou ter que trazer um assunto que eu meio que tava adiando pra trazer, porque eu ando meio preocupada, né, porque assim, eu tenho 83 mil inscritos, né, gente, muito obrigada, inclusive, a todos aí, e o que eu falar pode ser, pode influenciar 83 mil pessoas, né, muito obrigada mais uma vez por esse número. E também, gente, é um assunto meio complicado porque, assim, eu penso meio diferente da galera que já falou um pouco sobre esse assunto. Eu sou um pouco mais, talvez um pouco mais moderada, não tiro a razão das pessoas um pouco mais bravas em relação a esse assunto, que é sobre a DLC do Resident Evil 3, anunciada aí recentemente, em que você pode comprar os itens da loja, né, os itens da loja ficam todos disponíveis pra você, inclusive as armas infinitas, e também do Resident Evil Resistance, que é o modo multiplayer, é um jogo multiplayer, na verdade, que vem junto com o Resident Evil 3 Remake. Quando você compra, na verdade, você tá comprando dois jogos em um pack, né, então, ou talvez um jogo e meio, outro meio jogo, né, depende da sua perspectiva, né, mas, enfim, vou falar sobre tudo isso. Ai, senhora, eu tô tão preocupada, eu preciso confessar. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixa o like, tá, gente, independentemente de qualquer coisa, que você tenha birra lá com a Capcom, se o seu problema é com a Capcom, com Resident Evil 3, dá um like pra mim e o dislike lá na Capcom, gente, porque eu não trabalho na Capcom, tá, eu sou tão fã quanto vocês, ok? E, por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. Gente, eu vou começar falando sobre essa DLC paga do Resident Evil 3 Remake, que a Capcom anunciou agora em agosto, e, basicamente, quando você compra essa DLC, você habilita todos os itens da loja interna do Resident Evil 3 Remake. Ou seja, a roupa dos stars, né, o uniforme dos stars da Jill, todas as armas infinitas, todas aquelas moedinhas que te dão atributos de cura, de defesa e tudo mais, aquele guia que você facilita a esquiva, tudo isso fica já habilitado, sem você precisar fazer aqueles requisitinhos lá pra ganhar pontos, pra aí você poder comprar esses itens, tá? Basicamente é isso. Não tem Clock Tower, não tem nada, a gente já vai falar sobre isso aqui, mas, basicamente, é só isso, tá? Você habilita todos os itens da loja, tá? Basicamente, a Capcom já lançou uma DLC dessas no passado. No Resident Evil 2 Remake também teve uma DLC, em que você pagava por ela, e aí você habilitava todas as armas infinitas, Rocket Launcher, Minigun, tudo. Você habilitava sem você precisar terminar em ranking S+, num intenso, terminando com tanto X de tempo, e tirando, fazendo zero saves, ou três saves mínimos, e peraré-paroró, né? Então, você já tinha direito a essas armas infinitas comprando essa DLC do Resident Evil 2 Remake. Então, basicamente, assim, choca zero pessoas. Eu não fiquei chocada. Eu acho que, às vezes, os fãs de Resident Evil têm um pouquinho de memória curta em relação às coisas, porque do Resident Evil 2 Remake tá tudo bem, ninguém se importou de criticar. Mas, né, o Resident Evil 3, você precisa achincalhar toda e qualquer DLC paga, porque, sim, é caça-nique, só que é o famoso paga quem quer, né, gente? Eu sou uma pessoa extremamente liberal nessa questão, principalmente financeira. Eu acho que, se o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá? Se você quiser comprar a DLC do Resident Evil 2 Remake, e eu falei isso no vídeo em que eu falei dessa DLC, se você quiser comprar e ter todas as armas infinitas ao seu dispor, fique à vontade, porque o dinheiro é seu. Se você quiser comprar a DLC do Resident Evil 3 para ter todos os itens da loja, fique à vontade, porque o dinheiro é seu. Se você, em vez disso, quiser rasgar o seu dinheiro, ou então enrolar e fazer o whatever você quiser com o seu dinheiro, o dinheiro é seu e não é problema meu o que você faz com o seu dinheiro. Eu compraria? Não. Eu não compraria. Mas eu não compraria porque eu gosto de aproveitar o fator replay do jogo, justamente porque, como ele já é um fator replay curto, e que eu também achei o fator replay do Resident Evil 2 Remake curto, por quê? Porque eu achei a segunda jornada muito ruim, né? Porque é basicamente um repeteco da primeira jornada, tá meio que na cara que eles colocaram ali só pra engrossar o caldo, e no Resident Evil 3 Remake, o fator replay ficou naquelas dificuldades, tipo, mega difíceis. Quem curte um Dark Souls, eu curto Dark Souls, mas eu já não curto muito esses níveis de dificuldade muito absurdos e super injustos e... Enfim, eu não curto, né? Mas pra quem curte é um prato cheio nesse fator replay, beleza. Mas eu sou o tipo de pessoa que prefere, na verdade, ter um fator replay na questão da história. Então eu prefiro um jogo com uma história um pouco mais cheinha e que me faça prolongar um pouco mais o jogo. Também não precisa ser um The Last of Us Parte 2 ali, com um monte de encheção de linguiça, porque ali eu achei... Eu acho que... Gente, não precisa nem ser 880, né? Vamos ficar no meio termo? Vamos fazer um jogo, sei lá, uma hora a mais de jogo, né? De repente você ter umas coisas a mais ali pra você jogar uma campanha ali, tipo um The Mercenaries e tudo mais. Aquele Ghost Survivors eu não gostei, tá, gente? Eu joguei ele muito pouquinho. Ele nem é canônico, ele é um IC bizarro, sendo que, na verdade, o próprio Resident Evil 2, ele já é uma reimaginação, então ele já meio que é um IC. E você também tem um IC no próprio Resident Evil 2 clássico, que não é canônico, é o modo de jogar que não é canônico. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões aqui no canal, tá? Então eu não vou ficar me alongando. Então, assim, é muito IC, né? Então não precisa, né, gente? Então eu acabei não jogando muito o Ghost Survivors por causa disso. Então eu achei que, pra mim, o fator replay do próprio Resident Evil 2 Remake já foi um pouquinho curto. No 3 ficou bem mais curto, mas eu vou reforçar também, mais uma vez, que eu acho que tamanho de jogo não reflete qualidade. O grande problema do Resident Evil 3 Remake, na minha opinião, é que o jogo, ele é curto sim, porque tiraram coisas essenciais que era pra ter no Resident Evil 3 Remake, e sim, você tem que comparar o Resident Evil 3 Remake com o Resident Evil 3 Clássico, porque, se não, era pra ele levar outro nome. Não Resident Evil 3. Então, vim com essa desculpa de mas você está sendo muito saudosista? Você está comparando o Resident Evil 3 Remake com o Resident Evil 3 Clássico. Querido, querida, você quer que eu compare o Resident Evil 3 com o quê? Com o Resident Evil 7? Com outro jogo? Com o Tetris? Com o Mario? Não! Eu vou comparar o Resident Evil 3 com o... Olha que surpresa! Com o Resident Evil 3, né? Então, assim, não vou ficar me alongando aqui sobre as minhas opiniões em relação ao Resident Evil 3. Eu falei sobre o Resident Evil 3 numa análise com spoilers e sem spoilers. Eu vou deixar linkados nos cards, então depois você pode ir assistir. Já adianto que são longas, tá, gente? Tanto a com spoilers quanto a sem spoilers, porque eu tinha bastante coisa pra falar, né? Então, o que eu penso sobre o Resident Evil 3 eu já falei, o que eu penso sobre o Resident Evil 2 eu já falei, eu não vou ficar me repetindo aqui, tá? Aliás, eu estou me repetindo aqui, né? Mas, enfim, é isso. E agora, essa mensagem aqui é pra você que está esperando uma DLC da Clock Tower. Eu acho praticamente impossível acontecer essa DLC da Clock Tower porque o próprio produtor do Resident Evil 3, o Peter Fabiano, ele já falou em entrevista recente que Resident Evil 3 é um produto concluído, ou seja, eles já estão em outra, eles já estão, já esse barco já chegou lá no destino dele. Não é nem que ele já partiu, ele já está lá no destino dele. Então, assim, não vai ter, provavelmente, né? Porque depois eu falo que não vai ter, e aí tem, aí eu... porque eu não trabalho na Capcom, né? Assim, ao que dá a entender, Resident Evil 3 não vai ter uma DLC nem paga e nem gratuita da Clock Tower, do parque, colocando o que faltou no jogo porque o produto está concluído. Eles já estão em outros projetos. O próprio Peter Fabiano, ele está no Village, ele vai ser produtor do Resident Evil Village. O pessoal da M2, que fez o Resident Evil 3 Remake, aparentemente, de acordo com os rumores, com os insiders e tudo mais, já estão lá no Resident Evil 4 Remake. Basicamente, o Resident Evil 3 Remake, ele saiu do jeito que ele era pra sair. Eu, particularmente, eu acho que quanto mais você mexe, mais fede. Então, eu acho melhor não ter mais nada. Deixa assim, já foi, já passou, você já gastou teu dinheiro, você já gastou teu tempo, né? Já foi, gente, esquece, tá? Águas passadas não movem moinho. E você remendar, muitas vezes você caga mais ainda na coisa, né? É o famoso quanto mais mexe, mais fede. Por quê? Not a Hero era uma DLC de graça do Resident Evil 7. E que ela foi terceirizada, mas não terceirizada como o Resident Evil 3 Remake. Porque, na verdade, a M2, hoje, ela é meio que como se fosse um estúdio subsidiário. Então, não é que tá terceirizando pra uma outra empresa. É como se você estivesse colocando com um colaborador pra fazer. Então, a M2, ela é feita de ex-Capcoms e ex-Platinums. Mas, ainda assim, é um estúdio subsidiário. Então, aquelas pessoas têm experiência com Resident Evil e elas estão sendo delegadas pra fazer as coisas de Resident Evil. Mas eles já meio que já estão em outro projeto, gente, tá? E no caso do Resident Evil 7, do Not a Hero, a empresa que foi terceirizada, dizem que a Capcom não ficou satisfeita com o produto. E por isso que o jogo, essa DLC, o Not a Hero, foi adiada. Porque era pra ter saído em março, abril de 2017, e acabou saindo no fim do ano, em dezembro de 2017. Porque a Capcom teve que mexer no jogo, tá? E aí, o que aconteceu? Ficou bom? Eu não acho. Eu não acho que o Not a Hero ficou bom. Eu acho que é um negócio extremamente raso, não responde a maioria das questões sobre o Resident Evil 7, sobre o envelhecimento da New Umbrella, sobre o Chris e tudo mais. Não sei se eles estão deixando pro Village pra explicar essas coisas. O que eu acho um erro, porque muita gente tava com expectativa de resposta no Not a Hero, e a gente não teve. E foi uma DLC de graça. Mas aí, falando de DLC paga. Ah, tá, mas faz uma DLC paga, que eu acho que seria um erro, porque eu acho que o conteúdo teria que estar dentro do jogo, gratuitamente, pra todo mundo, tá? Uma DLC paga. A gente teve o End of Zoe. Eu não preciso nem falar o que eu acho do End of Zoe. Eu acho que a minha cara responde tudo o que eu penso sobre o End of Zoe, que é uma DLC canônica e paga. Eu acho que eu já respondi o que eu penso sobre DLCs. E o que eu penso sobre quanto mais mexe, mais fede. Deixa o Resident Evil 3, como ele tá, porque senão pode piorar. E sim, sempre pode piorar. E cara, é bizarro, porque assim, eu nem acho o Resident Evil 3 ruim. Eu acho que ele é um jogo bom. Sim, ele foi feito às pressas. Eu acho que parte disso também é um erro da... É culpa um pouco da própria comunidade. Não é só da Capcom. Por mais que a gente tente sempre encontrar um culpado, na verdade, o erro é de várias pessoas, só que meio que cada um fica tirando o teu da reta, né? Então, vamos colocar a culpa toda só no Peter Fabiano, ou só no Kawata, ou só na M2, quando na verdade todo mundo tem a sua parcela de erro. Mas eu acho que vocês não estão preparados pra essa conversa. Se você quiser que um dia eu fale mais abertamente sobre a nossa culpa, muitas vezes, no resultado de um jogo que a gente acha que ficou aquém do esperado, ou aquém do que a gente acha que poderia ser, deixa aí nos comentários que um dia a gente faz. Mas, basicamente, a culpa da comunidade é de que ninguém reclamou dos problemas do Resident Evil 2 em relação à história, porque o que importa é gameplay divertido. E isso o Resident Evil 3 tem, ou quase tem, porque o Neste é um desastre, né? Mas é isso. E aí, quem se importa com a história? Quem se importa se vai tirar a Clock Tower, que é parte da história? Quem se importa com o parque, que vai tirar porque é parte da história? Então... E o famoso Resident Evil 2 remake sendo produzido, e a galera... Tá, mas cadê o do 3? E o remake do 3, capô? Que era do 3 agora! Aqui na minha mesa agora! Eu vou falar sobre isso mais aprofundado, só se vocês quiserem, porque, como eu disse, às vezes, a gente cutuca certas coisas, e quando eu falo que é um problema da comunidade, é um erro meu também, eu também estou me colocando no bolo, então eu também errei, tá? Pra não dizerem que a Monique está se colocando no Olimpo, de que, nossa, ela tinha toda a razão, não, todo mundo errou, todo mundo errou, tá? Então, eu acho que, se vocês quiserem falar sobre isso, é melhor ser no outro vídeo, porque aí vocês se preparam, né? Porque, assim, talvez cutuque algumas feridas, inclusive minhas, que talvez não estivessem muito cicatrizadas, ou abra feridas, porque você está ali, achando que está tudo bem, e aí você vai lá e cutuca uma ferida que você nem sabia que existia, porque sua pele está maravilhosa, e você acha que não tem problema nenhum, né? Então, eu prefiro falar sobre isso num outro vídeo no futuro, tá bom? Agora, vamos falar sobre Resident Evil Resistance. Eu já vou adiantando o seguinte, gente, assim como VR, eu não sou o público-alvo de multiplayer, tá? Uma coisa que me atrai em Resident Evil é justamente a experiência solitária que você tem, a sensação de que você está sozinho numa situação desesperadora. Então, multiplayer, pra mim, não é o que eu gosto num jogo, tá? Exceto algumas exceções que eu também vou falar daqui a pouco, tá? Então, assim, eu acho que Resident Evil não combina com multiplayer, tá? Até conversando recentemente com o Teteus, que é o meu marido, inclusive, se inscrevam no canal dele, que é youtube.com.teteus, ele deu vários argumentos pra mim que, se vocês quiserem, eu posso chamar ele pra falar aqui num vídeo futuro também, então deixem nos comentários se vocês querem, falando sobre será que o Resident Evil Outbreak, que é uma coisa que eu mesma gostaria que tivesse hoje em dia, de repente eles fazerem uma remasterização do Resident Evil Outbreak pros dias atuais, nem que seja pra galera ver como funcionaria, será que daria certo nos dias de hoje? E aí o Teteus deu vários argumentos ali que eu fiquei pensando se realmente ele não teria razão, sabe? Será que valeria a pena eles investirem numa remasterização do Outbreak nos dias de hoje com aquele gameplay numa câmera mais fixa, um controle tanque? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas de qualquer forma, o Resistance, ele é mais ou menos, ele tem mais ou menos alguns desses elementos do Outbreak, só que numa pegada do Dead by Daylight, e tem vários itens cosméticos, e tem várias coisas, né? Pra aumentar o seu fator replay no jogo, né? Então assim, quem curte multiplayer, eu acho que é um prato cheio, lembrando que Resident Evil Resistance não é canônico de acordo com o próprio Peter Fabiano, não só em uma entrevista pra site gringo, mas também pro próprio Resident Evil Database, ele falou que não é canônico, porque não dá, porque, pô, você tem a Jill como uma das sobreviventes, e não faz sentido você colocar a Jill na situação de sobrevivente, porque ela nunca viveu aquilo. Então, de qualquer forma, não tem como o Resistance ser canônico, porém, contudo, entretanto, todavia, de acordo com ele, o background de alguns dos Masterminds, como por exemplo, a Alex Wesker e o Daniel Fabron, ele quer considerar canônico, porque pra eles, pros programadores, era um consenso que a Alex Wesker e o Daniel Fabron, na época de Raccoon City, estavam realmente fazendo aqueles experimentos, por quê? Porque a Umbrella fazia experimentos, a Umbrella realmente pegava pessoas pra fazer experimentos. Então, os experimentos são verdade, mas a forma como é feito, literal, ali, não é canônico, ok? Estamos entendidos em relação a isso? Ok. Isso já tira pra mim um pouco do meu interesse em relação a Residential Resistance, porque antigamente, porque antigamente, se fosse antigamente, eu acho que talvez eu teria um pouco mais de interesse pelo excesso de tempo livre que eu tinha, na época que eu estudava. Gente, eu joguei muito, por exemplo, o Extreme Battle do Resident Evil 2, que também não é canônico. O próprio The Mercenaries do Resident Evil 3 não é canônico. O The Mercenaries do 4, eu já não joguei tanto, porque também não é canônico. Então, assim, hoje, a gente tem que, quando a gente tem uma vida adulta, e também eu trabalho com isso, então, geralmente, eu tenho pouco tempo pra jogar e Resident Evil, eu tenho jogado em lives, basicamente, ou quando sai um jogo novo e eu recebo a key antecipada pra fazer análise, e aí sim, eu tenho que jogar em off, é basicamente o tempo que eu tenho. Ultimamente, cara, o último jogo que eu joguei em off foi o The Last of Us Part 2, e eu confesso que em algumas partes eu tava meio que, sabe, ruxando, porque eu tava meio tipo, mano, é claro que o lugar fica longe, é claro que você estacionou o seu barco na puta que pariu livre de vocês estacionar mais perto, porque como eu disse, jogo longo nem sempre reflete qualidade, eu acho que encheção de linguiça nunca é bom, mas enfim, a gente não tá falando sobre isso aqui, né? Então, assim, eu não tenho mais o tempo que eu tinha, talvez se eu tivesse mais tempo hoje, talvez, talvez o Resistance fosse uma coisa interessante pra mim, pra jogar em off, jogar com meus coleguinhas, mas de qualquer forma, multiplayer também não é muito a minha praia. Talvez se ele tivesse uma campanha off, né? Talvez eu gostasse ali, mas a gente sabe que hoje a campanha off do Resident Evil Resistance era o Resident Evil 3, e a campanha extra do Resident Evil 3 é o Resistance, por isso que eles foram lançados juntos. Minha opinião sobre o Resistance? Minha opinião é que foi um erro. Eu acho que foi um erro. Eu acho divertido, eu joguei algumas vezes, mas eu acho que a Capcom, ela fica dando murro em ponta de faca com o multiplayer. Eles querem ter um multiplayer pra chamar de seu, e eles querem insistir no Resident Evil, porque Resident Evil é a franquia mais vendida deles, gente, bateu 100 milhões de vendas recentemente. E assim, é uma franquia de 100 milhões de vendas de survival horror, e que eles estão insistindo em lançar um multiplayer de um survival horror. Resident Evil já saiu da sua fórmula, já foi criticado por causa disso, aí eles retornam pra fórmula do survival horror, que é o famoso gerenciamento de recurso, cenário extremamente opressor, você se sentir claustrofóbico, você se sentir desolado, e isso é muito importante o single player, salvo raras exceções, por exemplo, Resident Evil Revelations 2, você jogar ele de dois é maravilhoso, mas por quê? Um, o co-op é offline, então você tem que estar com o teu coleguinha do teu lado, por exemplo, eu jogar com o Teteus, que é o meu marido, nós dois ali, juntinhos no sofá, luz apagada, jogando, e aí, um vai controlar o porradeiro, e o outro vai controlar a menina que não tem arma, que tem um pé de cabra, que tem uma lanterna pra se defender, então fica balanceado, fica bem balanceado, não são dois personagens que são extremamente porradeiros, e que a munição brota quando o inimigo morre, entendeu? Então eu acho que o Revelations 2 é uma exceção que deu certo, não estou falando que o 5 é ruim, que o 6 é ruim, o multiplayer, é legal, é divertido, mas não é um survival horror, e isso que eu tô falando que saiu ali da proposta, porque é um produto do seu tempo, né, Resident Evil, é um produto do seu tempo, então eu acho que quando eles veem que tá saindo da proposta, a galera começou a, opa, Capcom não tá legal, Capcom não tá legal, aí começa a vir, os reviews, dizendo que não é legal, não sei o que, eles pegam, regridem, voltam ali pra sua proposta do terror, quando foi o 7, o 7 foi muito bem recebido, os próprios remakes, o gameplay é muito bom, essa parte de opressão, de você se sentir claustrofóbico, do gore, por exemplo, foi muito bem recebido, porque é isso que a galera quer no Resident Evil em relação a cenário, atmosfera, em relação a gameplay, eu não vou entrar no mérito de história, aqui, porque senão a gente vai acabar se magoando aqui, né, respectivamente, mas, enfim, né, eu acho que a Capcom está insistindo no erro, ela errou na época do Operation Raccoon City, que tinha uma proposta interessante, porém, cagou na hora do negócio, né, do vamos que vamos, né, do vamos ver, aí eles lançaram, insistiram no erro do Umbrella Corpse, porque eles estavam tentando ir para os esportes, ninguém se importou com o Umbrella Corpse, que é ruim, tá, e aí, as pessoas agora, eles acham que as pessoas vão se interessar pelo Resistance, tem gente que gosta do Resistance, e não tem problema nenhum, eu vou repetir, mais uma vez, para que fique claro, não tem problema nenhum você gostar do Resident Evil Resistance, se você gosta, ótimo, tá, sabe aquele famoso generalizar, que as pessoas, elas se doem quando, por exemplo, mulheres se doem, homens se doem quando mulher fala que homem é lixo, por exemplo, então, você é um lixo, você é homem, não, então não tem por que você se doer, né, mas é claro, a gente acaba se doendo, né, eu não sou homem, mas eu acredito que as pessoas acabam se doendo, mas não é para você se doer, tá gente, eu acho errado generalizar, por isso que eu estou deixando bem claro aqui, porque nem todos os homens são lixo, né, nem toda, nem todo fã do Resistance é imbecil, né, tipo, tem fã que é imbecil, porque a pessoa tem a natureza imbecil, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você gosta do Resistance, ótimo, que bom, que bom que você gosta, mas se você não gosta, tá tudo bem também, você não precisa se sentir mal, e se você gosta do Resistance, se você está vendo todo mundo criticar o Resistance, você também não precisa, meu Deus, se doer, porque caramba, nós estão as pessoas falando que o Resistance é horrível, mas o Resistance é ótimo e eu gosto, então me respeite, então todo mundo te respeitando, eu pelo menos eu respeito quem gosta de tudo, gente, se você quer gostar do Umbrella Corpse, o problema é seu, sabe, as pessoas têm o direito de gostar do que elas bem quiserem, tá, então assim, meu problema não é que você goste do Resistance, meu problema é que eu acho que o Resistance é um erro, sabe por que que é um erro? Porque o Resistance, ele está tentando competir com o Dead by Daylight, não dá pra competir com o Dead by Daylight, amor, sabe por que que não dá pra competir com o Dead by Daylight? Primeiro porque eu acho que assim, o Resistance, ele tem vários problemas técnicos que todo mundo já sabe quais são, problema com o servidor, que não tem servidor, vários probleminhas ali, pequenos, né, detalhes técnicos mesmo, e eu acho que o Dead by Daylight, do pouco que eu joguei, eu acho que ele tem uma proposta muito mais séria de terror, então, por exemplo, eu acho que teria sido muito mais benéfico pra Capcom se eles tivessem anunciado um pacote de skins, um pacote de temporada do Resident Evil ou do 3 ou do Resistance ou do whatever, para o Dead by Daylight, pegar o Nemesis, William Birkin, essa galera tudo e colocar no Dead by Daylight. Vocês viram como foi a recepção da skin do Silent Hill pro Dead by Daylight? Foi a mesma recepção do Resistance? as pessoas iam pagar rindo. Meu Deus, é claro que eu quero o Resident Evil, o Nemesis do Resident Evil, o William Birkin do Resident Evil, é claro que eu quero o Tarot do Resident Evil me caçando no Dead by Daylight num cenário inspirado no laboratório, em Raccoon City, na delegacia, é claro que eu quero. As pessoas iam pedir depois por um Resident Evil 2 e um Resident Evil 3 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 disso. Elas iam e iam depois se decepcionar que nem aconteceu com o 3 Remakes e um monte de gente se decepcionou, né? Então, nunca dá pra agradar. 100%, você nunca vai agradar. O Resident Evil 6 foi uma tentativa de agradar todo mundo e agradou poucas pessoas, né? Então, eu acho que a Capcom ela tem que parar um pouco de tentar insistir no erro e parar de tentar agradar todo mundo, tá? Resident Evil é um nicho, é um jogo de nicho. Não adianta querer fazer todas as propostas possíveis de Resident Evil. Pra isso, eles podem lançar uma IP nova ou fazer um Capcom All Stars e aí colocar os personagens de Resident Evil, de Street Fighter, de Monster Hunter, tá? Puta que pariu toda, lá pra agradar todo mundo. E isso que eu acho que é o maior problema atualmente do Resident Evil Resistance e de Resident Evil e da Capcom. Não dá pra você colocar Resident Evil em tudo, tá? Porque eu acho que a proposta de Resident Evil é uma proposta mais de nicho. Eles acertam quando colocam os personagens de Resident Evil no Marvel vs Capcom, por exemplo. Eles acertam quando eles fazem colaborações, como, por exemplo, o próprio Resident Evil 2 remake tem colaboração com Monster Hunter. mas não precisa ter o seu próprio Dead by Daylight Capcom. E eu acho que o flopzinho do Resistance prova isso. E se você comprou aquela skin do Resident Evil 2, né, das roupas do Leon e das roupas, da roupa do Leon e da roupa da Claire pros personagens do Resistance, o direito é todo seu. Eu compraria? Não. Nem se fosse o Leon e a Claire como personagens extras. O que eu acho que foi pior ainda. Eles colocarem as roupas do personagem nos personagens do Resistance. E olha... Sem palavras. Vou até aproveitar, gente, esse vídeo pra esclarecer uma situação que aconteceu recentemente. primeiro eu vou explicar a situação pra contextualizar o que aconteceu e depois eu vou falar sobre essa situação. Recentemente no nosso maravilhoso Instagram, se você não segue o nosso Instagram, tá aqui, gente. Me sigam lá no Instagram, tá? Eu posto muito stories, eu sempre posto a programação do dia de lives, de vídeos nos stories. Sempre avisos de lives, sempre avisos de vídeos, sempre avisos de tudo nos stories. Eu posto coisa de dia a dia, coisa de gravação, posto enquete, eu posto um monte de coisa, um monte de foto legal de colecionismo, então me segue lá no Instagram. Mais recentemente, o que aconteceu? Eu estava jogando no final de semana o Resident Evil 2 do Gamecube, ou seja, o clássico, e tem aquele detalhezinho, né, da Sherry, depois que você passa pelo esgoto, ou seja, ela criou um laço com a Claire a partir do esgoto, você com a Sherry ali, quando você para a Claire e a Sherry está parada do seu lado, a Sherry levanta a mãozinha, como se ela estivesse segurando a sua mão e as duas ficam se olhando. E é uma coisa que eu fiquei muito triste que eles não colocaram no Resident Evil 2 remake. E aí, eu fiz o post te dizendo, não há gráfico bonito que pague esses pequenos detalhezinhos que tem tanto contexto e que explicam tanta coisa, é um detalhe tão pequenininho que os programadores podiam ter tido o cuidado de colocar pequenininho, pequenininho assim. Por exemplo, na hora que a Claire e a Sherry estão descendo no elevador em que a Sherry ela está no elevador com você e te agradecendo e tudo, que ela está olhando pelo vidro, por que ela não pega a mão da Claire e olha para ela? Por que as duas não se olham naquele momento? Pronto, seria um fanservice maravilhoso, eu sou fã e eu quero service. Pronto, seria um detalhezinho pequenininho, mas que eu ia amar que tivesse, durante aqueles segundos de elevador. Não precisa de muito. E aí, a gente tem esse detalhe e eu falei que é uma pena que não tem isso no remake e a dubladora da Claire no remake foi lá e comentou só um emote triste. Ela só fez esse comentário. Eu não sei qual foi a intenção do comentário dela, dizendo, deixando muito claro que o trabalho da Stephanie como dubladora da Claire foi divino, maravilhoso. ela é incrível. Ela é uma profissional incrível, ela é uma Claire incrível, ela é uma pessoa incrível, que eu já tive a oportunidade de bater um papo com ela pelo Instagram. Se vocês perderam, vou deixar nos cards também. Ela é maravilhosa, ela é um ser humano incrível. Se você acompanhar o feed dela no Instagram, você vai ver que ela é uma pessoa incrível. eu não sei se ela ficou chateada, então, eu até mandei uma mensagem em off pra ela no privado explicando a situação e eu respondi ela também lá. Falei, nós te amamos, mas a gente queria ver essa interação da Claire e da Sherry segurando as mãozinhas. E uma pessoa foi falar, nossa mãe, que absurdo, tá vendo? Você foi criticar o remake e até a dubladora ficou ofendida. Puta, que bola fora, hein? Galera, é o seguinte, eu vou até pôr a minha agendinha com o meu roteiro aqui porque agora eu quero falar conversando com vocês. Não é nenhum roteiro, são alguns tópicos que eu coloco só pra me guiar nas coisas que eu quero falar aqui pra não esquecer nada. Galera, eu sou tão fã quanto vocês, tá? Então, assim, eu ter um site, eu ter um canal, eu ter redes sociais, do Resident Evil Database, redes sociais com o nome de Mony, né? Não me impedem de criticar coisas. Não me impedem de nada. Eu ter o contato com os dubladores não me impede de nada. Eu criticar os problemas de Resident Evil não me deixa numa saia justa nem com a Capcom daqui do Brasil, nem com a Capcom do Japão, nem com a Capcom dos Estados Unidos, que eu conheço o Mike, conheço o Yuri, nem com os dubladores. nem com ninguém. Eu tenho o meu espaço onde eu não vou ser parcial. Eu não vou ser imparcial, desculpe. Eu sou totalmente parcial porque eu sou tão fã quanto vocês. então, se a Stephanie se sentiu ofendida ou achou que eu estava ofendendo o trabalho dela ali, deixei claro numa mensagem pra ela em particular, porque é no particular que eu tenho que falar com ela. Porque foi uma interpretação errada talvez da parte dela, porque eu não estava criticando ela. Eu fui clara no post e foi o mesmo post que eu postei no Twitter, por exemplo, e que ninguém entendeu como uma crítica ao trabalho dela e sim na verdade é um problema da produção, né, dos produtores ali que não pensaram nesse pequeno detalhe e que poderia fazer toda a diferença e ser um prato cheio pra quem jogou o clássico, né, ia aumentar muito mais. A Nostalgia ia falar meu Deus, tem elas pegando na mão, sabe, então assim, em momento algum eu critiquei a Stephanie ou a qualidade do remake. eu critiquei a falta desse detalhe e que ia ser um detalhe que ia me deixar muito feliz. E por que que eu tô falando isso com vocês mais uma vez? amor, aí, claro, teve um outro também que veio falar no particular também, veio no privado falar que eu me vitimizo muito. Não é vitimizar, isso se chama esclarecer, transparência. Eu tenho o meu espaço aqui pra eu conversar com vocês, eu sou tão fã quanto vocês. E se eu vejo que alguma coisa foi ou mal interpretada ou que eu errei ou que as pessoas eu achei que não foram justas ou eu não fui justa, eu vou usar o espaço que eu tenho pra esclarecer sim. Onde mais você quer que eu esclareça? Ou você quer que eu deixe a coisa mal entendida pra depois ficar rodando o print meu? Não. Eu gosto de tudo certinho, tudo bem esclarecido, tudo bem resolvido, tudo bem dito nos seus mínimos detalhes que eu sei que muita gente não vai pegar essa referência, muita gente mais jovem, mas se você é mais velho e você pegou essa referência, comenta aqui que eu quero saber de onde é essa referência, mas é isso. Vou continuar sendo transparente como eu sempre fui. Isso não é se vitimizar, isso é me explicar com a minha audiência. Eu acho que inclusive a pessoa que depois falou que eu tava me vitimizando, eu nem considero esse tipo de pessoa com a minha audiência, porque a minha audiência entende que eu estou mantendo um diálogo e o meu diálogo é com a minha audiência, não com quem não entende quando eu converso alguma coisa com vocês. Eu tô aqui, ó, de fã pra fã. O Resident Evil Database é isso, é um trabalho de fã pra fã, é uma troca. Então, se tem alguma coisa que eu acho que precisa ser explicado, eu vou explicar no meu espaço, eu não vou esperar um terceiro pegar um print e jogar na rede social, fazer um exposit pra eu ser cancelada, e aí, e aí sim eu me explicar. Não, antes disso, eu já gosto de deixar tudo claro, tudo transparente pra não ter mal entendido. Estamos combinados? Bom, gente, eu já me alonguei muito nesse vídeo, minha garganta já tá doendo de tanto falar, mas eu acho que era necessário, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo que eu falei, não esqueçam que vocês podem ser membros do canal a partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios, entre eles, a gente conversar sobre tudo isso mais de pertinho no grupo do Telegram, por exemplo. Então, deixe aí a sua colaboração, considere se tornar um colaborador, um apoiador do nosso trabalho aí, se tornando membro a partir de R$2,99 clicando no botãozinho Seja Membro ou R$1 lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database. R$1 não faz diferença nenhuma na sua vida, mas pode ter certeza que faz toda a diferença pra gente poder continuar fazendo o nosso trabalho aqui no YouTube, no site, nas redes sociais, tudo. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho